Carlos Eduardo Pessoa, comenta-se nos bastidores que entrou mais uma figura, dessa vez um deputado federal, pleiteando a vaga de vice-governador na chapa de Wilson Lima. Quem é esse deputado? Bom dia Alex, bom dia pra você, bom dia pra Ananda. Olha só, a gente tá falando de bastidores, a gente tá falando de especulação, a gente tentou confirmar essa informação hoje pela manhã, durante toda a manhã, e na verdade com quem a gente tenta confirmar, muitas vezes faz é mais pergunta pra gente. Se ficar sabendo, me fala, enfim, entendeu? Se souber, manda pra mim, manda pra mim a informação que vocês têm aí, enfim, ninguém confirma, né? Nesse próximo sábado agora tem um grande evento ali na quadra da escola Morro da Liberdade, que fica ali na zona sul de Manaus, onde o Wilson Lima deve receber aí 40 prefeitos do interior, deputados, enfim, parece que vai haver esse grande evento, que é o lançamento da candidatura dele, né? Então, exatamente, e também a oficialização da filiação dele ao partido que tem como presidente o Pau Dernay Avelino. A União Brasil que tem na presidência o Pau Dernay Avelino. O Pau Dernay Avelino, que inclusive nesse mesmo evento deve lançar também a pré-candidatura dele à Câmara Federal, né? Deve se candidatar aí a deputado federal. E aí, muita gente fica perguntando quem vai ser o vice de Wilson Lima, né? Muitos nomes já passaram por aí. Inclusive o do Sabá, que esteve conosco ontem aqui também, o nome cogitado pra ser o vice na chapa de Wilson Lima, mas agora tem um deputado federal que é do PL. Pois é, esse deputado federal aí que se fala nos bastidores seria o capitão Alberto Neto, que inclusive nesse momento está lá no Morro da Liberdade, está na Zona Sul de Manaus, em um evento com o prefeito de Manaus, é a reinauguração ali de uma feira que fica ali no bairro. Feira do Carneiro? Isso, fica no bairro Morro da Liberdade. O capitão Alberto Neto até publicou isso agora há pouco nas redes sociais dele e fala-se que seria um desses nomes. Será? Lá no PL também tem um outro nome muito forte que também se fala nos bastidores, porque hoje tem uma briga. Quem vai indicar o vice do governador Wilson Lima? É o PL? É o Avante? O PL é do presidente Jair Bolsonaro, que tem como presidente aqui o Alfredo Nascimento, que também quer indicar o vice. E aí já se escala aí o Alberto Neto e também o próprio Alfredo Nascimento é um nome cotado para ser o vice aí do governador Wilson Lima. E agora no Avante também tem também o nome do Sabar Reis. Também aí... O capitão Alberto Neto, inclusive, né, Alex, que ele é muito forte, né? É um nome muito forte aqui na região norte, aqui no estado do Amazonas. É um nome muito queridíssimo aí pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é o vice-líder do Bolsonaro lá na Câmara Federal. Será se não seria um pedido aí, enfim, um fortalecimento aí dos laços aí, né, do governo aqui com uma possível continuação aí do presidente Jair Bolsonaro, né? Será, enfim... É, é um nome aí. Vamos aguardar aí o desenrolar aí desse processo político. Mas lá vamos para a Assembleia Legislativa agora. Lá na Assembleia Legislativa, a deputada mais votada do pleito em 2018, que foi a Maiara Pinheiro, parece que não vai concorrer à reeleição. Também se cogita isso nos bastidores da política baré. É, a doutora Maiara, né, ela tem uma base muito forte, né, vem ali do município de Coari, a família é muito tradicional ali na política no município de Coari, enfim. Tem ali o Adair, o Adair, o filho, que parece que também vai se candidatar também como deputado federal, né? E ela não iria se candidatar. Isso aí pode ser também até uma estratégia, né, assim, para dar esse apoio maior, focar mais ainda nessa base eleitoral deles, né, para o próprio Adair, o filho, né? Será que não seria isso, né, a estratégia? O Adair, o filho que está aí em campanha já, em pré-campanha, para ser candidato a deputado federal. Ele se diz candidato a deputado federal. Eu acho que o clã Pinheiro ali, ele não vai ficar sem uma vaga ali na Assembleia Legislativa. Eu acho que se a Maiara não for candidata, eu acho que entra aí uma outra pessoa aí ligada à família, com certeza. Pode ter até o marido da Maiara também, que já ensaiou uma candidatura a vereador na última eleição. E o marido, inclusive, né, nas redes sociais, eu sigo todos esses deputados, né, nas redes sociais, a gente vê muito lá, ela expondo um pouquinho mais, né, esse lado, né, de família dela, né? A doutora Maiara com o marido, fazem muitas fotos, enfim, divulgam as férias deles ali, como qualquer pessoa, né, enfim, mostra esse lado afetivo deles, enfim. E está realmente colocando ele para que a população conheça um pouco mais. Tem um nome também que foi cogitado durante essa semana e que pode ir para o MDB do senador Eduardo Braga, que é o vereador Amon. Ele diz nas redes sociais que tudo até agora é especulação, mas se diz nos bastidores da política Baré que o vereador Amon parece que vai ser candidato a deputado federal pelo partido senador Eduardo Braga. Ele não confirmou a informação, diz que tudo até o momento é especulação. Você sabe que ninguém confirma, né, Alex? É muito complicado, né? Até o próprio governador Wilson Lima já tinha sido perguntado a respeito, né, de uma continuação dele, né, uma pré-candidatura ao governo, a continuação do governo. Muitas vezes a gente percebe, né, que o trabalho ele vai rimando para isso, né, mas você chega, pergunta e sempre o discurso é o seguinte, né, a retórica é dizer o seguinte, a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado com a Covid, a gente está preocupado com tanta demanda que o governo tem, enfim. Então, geralmente não se confirma. A gente está num período agora onde muito candidato, muito pré-candidato está confirmando agora e a gente tem também uma outra situação aí no PT, né? Uma briga dentro do PT, exatamente, eu fiquei sabendo dessa briga dentro do PT, que é entre o Sinésio Campos, que inclusive vai estar segunda-feira conosco, e o deputado federal, José Ricardo. José Ricardo, é bom perguntar então para o Sinésio, né, quando chegar aqui. A gente vai perguntar dele, segundo. E ele responde, ele responde. Porque o José Ricardo, a gente sabe que ele é muito forte, né, aqui tem um eleitorado muito forte. Foi o deputado federal mais votado, Emmanuel. Exatamente, tem uma base muito forte aí com os eleitores católicos aí na Igreja Católica, enfim, inclusive a primeira eleição dele foi justamente por isso, o trabalho que ele desenvolveu na Caritas, na Arquidiocese de Manaus. Isso lá para vereador, né? Isso, muito antigo, primeiro mandato dele. E agora parece que há aí uma certa indecisão, porque nos bastidores se fala que o José Ricardo queria o João Pedro trazer de volta a figura do João Pedro, que está bem sumido, né? Exatamente, que foi senador, porque o Alfredo Nascimento foi ser ministro e ele acabou virando senador por quase sete anos. Só virou ministro quando a Dilma tira o Alfredo Nascimento, exonera o Alfredo Nascimento do Ministério e ele volta a ser suplente e o Alfredo Nascimento volta a ser senador. E agora o Ricardo apoia o nome do João Pedro para ser o candidato a governo pelo PT. A governo pelo PT e o Sinésio Campos quer apoiar uma candidatura que faça um palanque mais forte para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula, que também vai concorrer aí à presidência da República novamente. Inclusive Lula apoiando, já tem, já foi divulgado que o Lula apoia o Omar Aziz, né? Não, isso está definido dentro do PT, é a única coisa que é consenso dentro do PT que o candidato ao Senado é realmente o Omar Aziz, inclusive confirmado pelo próprio presidente Lula e também pelo presidente estadual que é o Sinésio Campos. É, o Omar Aziz, né, fez uma oposição praticamente aí muito ferrenha, né, o presidente Jair Bolsonaro com a CPI, né, da Covid. E isso incomodou bastante, né, os governistas, o eleitorado também do próprio presidente Jair Bolsonaro. Isso talvez, né, na concepção aí de quem é petista, né, trouxe uma simpatia, né, com o nome do Omar Aziz e aí tem esse apoio. Agora, engraçada essa questão também do Sinésio com o José Ricardo, que não é o primeiro embate dos dois, né. Parece que recentemente os dois tiveram também, o próprio PT aqui no Estado teve um, não entrou num consenso com um nome na última candidatura, né, parece que queriam colocar para prefeito o Sinésio, né, e muitos queriam... O Sinésio na verdade ganhou as prévias dentro do PT, mas foi, o José Ricardo foi uma decisão da Nacional do Partido em lançar a candidatura do José Ricardo à Prefeitura de Manaus. O José Ricardo teve mais de 100 mil votos para prefeito de Manaus, foi muito bem votado aqui na capital. Foi muito mesmo. Agora, tudo isso, né, Alex, só nas convenções mesmo, para a gente confirmar tudo isso que a gente fala aqui. Ou então, se o Sinésio chegar aqui e falar alguma coisa... Quando ele vem e fala... Alguém vem... Dificilmente. Ontem o Paulo Derney esteve aqui nesse mesmo estúdio, essa mesma cadeirinha aqui, e o Paulo Derney talvez nem comentou aqui, não sei se comentou com o Jefferson Coronel, que ele seria aí um pré-candidato, iria lançar, né, a pré-candidatura dele aí como deputado federal. Ele quer voltar novamente à Câmara Federal. Inclusive, ele deixa ali a Secretaria de Educação e assume a irmã do prefeito Davi.